Cara, que tá a sério, não é assim? É o cara, é o cara, é o cara, é o cara, é o cara. É o cara, é o cara, é o cara. Foi, 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 foi. Vamos comer, vamos. Rapaz, que pôs, é o cara. É assim. Todas estas palavras acabam com Z. Rapaz, que pôs, zé, ruiz, arroz, perdiz, talvez, longe de nariz. Tô cego. Ai, mora, pôs-te, rapaz. Souberes isso? Isso acaba sempre com Z. Bora, bora. Rapaz, que pôs, é o cara, é o cara, é o cara. Mas, às vezes, não sei qué, sim. Oi. Estão tão... Eu não estou... Vê aqui o rei do instrumento. Ih, rapaziada afinada. De ordem. Vá, porra, vá. Um, dois, três. Está fraco. Está fraco. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha aí, vai. Olha aí. Olha aí, vai. Olha aí, vai. Olha aí, olha aí. Mais um pouco. Abre aí. Olha o confronto! Primeiros casados! Primeiros casados! Primeiros casados! Primeiros casados! Deixa lá os casados! É ver quem ganha! Piscina toques! Estão juntos! O Presidente! Está aqui, está aqui! Vamos lá! Cris, é um pouco de entrada! Cá estão a ouvir? Vá, São Manel! Vá atrás! É onde você quer? É onde você quer! É onde você quer! É onde você quer... tá ali no coração... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA